Fala minha galerinha linda, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gabriel Cabral e moleque, eu tenho uma aula maneira pra vocês hoje sobre cálculo de ΔH através da energia de ligação. Mas antes, clica em gostei, isso me ajuda pra caramba na divulgação dos meus vídeos. Compartilha com seus amigos pra que eles sejam felizes, assim como você aprendendo química comigo, beleza? Toca também no sininho para que o YouTube sempre te avise quando eu postar uma aula nova, beleza? E antes de eu começar, você já sabe, vem, vinhetinha, vem! Bom, galerinha, olha só, o nosso tema hoje, ele é um tema muito delicado, é um tema que os alunos ficam assustados. Cabral, eu não sei, cara! Para de bobeira! Vamos juntos aprender a calcular ΔH através da energia de ligação. Beleza? Só que, você já me conhece, você sabe que eu adoro maldade na química. Você sabe disso! Galera, antes de você pegar uma questão para calcular ΔH por energia de ligação, você precisa entender que você precisa dominar habilidades. A primeira habilidade, galera, é de montar estruturas. Entendeu? Galera, eu costumo dizer que o cálculo do ΔH através da energia de ligação é o método mais chatinho, porque ele exige que você enxergue todas as ligações. Ou seja, traduz, Cabral, você precisa saber montar a fórmula estrutural de todas as substâncias, beleza? Ai, Cabral, eu não sei fazer isso! Caralho, Cabral, eu não sei! E para de bobeira! A dica que eu vou te dar é a seguinte. Não esqueça que quando o cara, quando o elemento for da família 4A, ele quer fazer quatro ligações. Família 5A quer fazer três. Família 6A quer fazer duas. Família 7A quer fazer uma. Esses quatro, galera, eles querem fazer as ligações para atingir o octeto, lembra disso? E você também não deve esquecer que o hidrogênio é um cara que quer fazer uma ligação. Afinal de contas, ele quer ficar com dois elétrons. Ok até aqui? Show de né? Qual é a segunda dica que você tem para a gente, Cabral? A segunda dica é a seguinte, pessoal. Sempre que você quiser calcular ΔH através da energia de ligação, você deve fazer isso da seguinte forma. ΔH vai ser o somatório das entalpias dos reagentes menos o somatório das entalpias dos produtos. Aí, cabral, cabral, não entendi nada! Para de bobeira! Vem comigo! Reagente menos produto. Ah, cabral, mas caraca, eu aprendi que era produto menos reagente. Não! É produto menos reagente quando você calcula através do calor de formação. Quando você calcula através da energia de ligação, você inverte. Fica reagente menos produto. Cabral, eu não confio em você. O problema é seu. Só faz que eu te garanto que você vai acertar. Tranquilidade? Vem com o papai, então. Olha essa questão aqui, rapaz. Olha essa questão aqui. N2 mais 3 mol de H2 dando 2 mol de NH3. E aí eu peço para você calcular o ΔH. Cabral, eu não faço a mínima ideia de como começar a fazer isso. Calma, respira. Agora vem com o papai que eu vou cuidar de vocês. Presta atenção. O primeiro passo é montar as estruturas. Galera, o grande segredo é você guardar essa dica que eu dei para vocês. E o segundo segredo é você entender que nos dados você vai ter o pedacinho das moléculas. Tipo assim, olha que maldade. N2. Não é N2? Galera, se é N2, tu concorda comigo que é isso aqui? Um N e outro N. Mas, Cabral, nitrogênio é família 5A, não é? Se ele é família 5A, ele quer fazer 3 ligações. Rapaz, olha isso daqui. Nos meus dados, eu já tenho nitrogênio fazendo 3 ligações. Olha isso, galera. Olha isso, olha isso. Assim, assim, assim. Pronto. Acabou. Você já montou o N2, tá vendo? Afinal de contas, 2 nitrogênios é N2. Ah, Cabral, e aqui? Caraca, Cabral, eu também já tenho H2, né? É, é, ó. H ligado a H é H2, moleque. Só que não dá mole. Você tem 3 mols, ó. Então, ó, são 3 H ligado a H. Show de tranquilidade daqui. Agora, tu fala assim, Cabral, eu não sei fazer o resto, Cabral. Claro que sabe. É NH3, ou seja, tem nitrogênio e hidrogênio. Concorda? Como que eu faço pra montar essa estrutura, Cabral? Você vai fazer assim, galera, ó. Nitrogênio, família 5A, vem com o papai, quer fazer 3 ligações. Hidrogênio quer fazer sempre uma ligação. Galera, nesse tipo de questão, geralmente aparecem moléculas simples. Então, você vai fazer assim, ó. Olha o meu macetão pra vocês, ó. Você vai colocar o nitrogênio primeiro e você vai colocar as 3 ligações que ele quer fazer. Tá show de? Tá show de? Cabral, e depois? Gente, o hidrogênio não quer fazer só uma ligação? Então, rapaz, pra você ter a meta do nitrogênio e do hidrogênio atingida, não tem pra onde correr. Tem que ser assim, ó. H, ai, H, vai, 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 H. Acabou, galera, vai ser feliz. Entendeu isso? Ih, mas peraí, Cabral. Eu já tenho N traço H. Caraca, Cabral, ele me deu um pedacinho do NH3. É. Vai ser feliz, papai. Para de bobeira. Fica com medo da química, não. Deixa que ela tenha medo de você. Eu amo vocês. Vem comigo. Então, galera, olha só. Aqui você tem 2. Não é verdade? Não é verdade? Cabral, o que eu faço agora? Agora, você vai montar a expressão que te permite calcular o ΔH. Vem com, papai. Olha só, então, galera. O ΔH, vou escrever aqui embaixo, vai ser igual a... Vamos lá, gente. Somatório das entalpias dos reagentes. Vou abrir parênteses pra ficar organizado. Organização é o segredo, tá? Vem comigo, vem comigo. Quantas ligações N tripla N você tem, Cabral? Uma só, não é verdade? Então, olha o que eu vou botar, gente. Ó, energia de ligação N tripla N. Tá show? Tá show? Show, né? Mas, vai lá, galera. Olha só, gente. Esse 3 aqui multiplica o H2, não é verdade? Então, você fala assim, caraca, Cabral. Eu tenho aqui, ó, uma ligação HH. Uma não. Você tem 3. Porque esse 3 multiplica essa ligação. Tá vendo isso? Você tem 3 energias de ligação HH, então. Então, você escreve assim, ó. HH mais 3 vezes a energia de ligação HH. Show de... Acabaram os reagentes, Cabral? Aham. Galera, ó. Fechou parênteses. Menos. Abre de novo. Vai lá, galera. Quantas ligações NH você tem? Ah, Cabral, já entendi, moleque. Eu tenho, ó. Uma, duas, três. Tem nada. Olha esse 2 aqui, tá vendo? Esse 2 multiplica todas as ligações. Tá vendo isso, ó? Você tem 2 aqui, você tem 2 ali, você tem 2 aqui, ó. Então, você tem um total de 6. Concorda? 2 vezes 3. Concorda? Show. Então, você tem, ó, 6 vezes a energia de ligação NH. Pronto. Show. É só isso, Cabral. Aham. O que eu faço agora, Gabriel? Substitui valores e vá ser feliz. Entendeu isso? Galera, então o meu ΔH vai ficar assim, ó. Vamos lá, comigo. Gente, ó. Quanto vale a energia de ligação N tripla N? 942. Então, gente, ó. 942. Mais. Quanto vale a energia de ligação HH? Deixa eu ver, deixa eu ver. 432. Mas eu tenho 3, Cabral. Problema nenhum. Gente, ó. 3 vezes 432. Fechei parênteses. Olha que lindo. Menos. Vai lá, rapaz. Quanto vale a energia de ligação NH? 3 vezes 86. Mas eu tenho 6, Cabral. Ok, ok. 6 vezes 386. Pronto. Você resolveu continha. Você vai chegar, então, que esse ΔH é igual a... ...os problemas. Você foi feliz. Você venceu a química. Tamo junto sempre. Mas, ó. Não sai daí. Vem fazer mais exercício com o papai pra fixar bem a matéria. Ai, ai, ai. Não sai daí. Vamos lá. Fala, minha galerinha. Voltamos e você já sabe. O Cabral vai te ensinar. O Cabral vai te ensinar. Rapaz. E uma questãozinha da Unigran Rio de Cayuca em 2017. Faculdade de Lado, vestibular de medicina da Unigran Rio de 2017. Beleza? Basicamente, ele fazia o seguinte, galera. Ele te dava essa reação aqui, ó. Tá vendo? E ai, ele pede pra você calcular o ΔH dessa reação. Sendo que ele te dava uma tabelinha contendo o valor das energias de ligação Para cada uma dessas ligações aqui representadas Aí ele pedia para você calcular e você tinha que marcar a alternativa Letra A, menos 820 Letra B, menos 360 C, mais 106 D, mais 360 E letra E, mais 820 Ai, cabral, eu não sei fazer Para! Primeiro passo Cabral, para eu fazer esse cálculo, eu preciso conhecer, mano Tipo, a estrutura Eu preciso ver todas as ligações Então o primeiro passo é montar as estruturas Vem com o papai Olha só, galera Vamos montar primeiro o CH4 Vamos com tudo Cabral, eu não faço ideia de como montar isso O que você não pode esquecer? Carbono família 4A quer sempre fazer 4 ligações Hidrogênio só quer fazer uma E em segundo lugar, você vai olhar os dados Porque aqui tem pedacinhos da molécula Se você reparar, galera Não é CH4? Então não tem para onde correr O carbono está ligado ao hidrogênio Se você olhar aqui A única forma disso acontecer É através de uma ligação simples Está vendo? Cabral, como é que eu faço isso, então? Você vai fazer assim, ó Carbono Vou botar as 4 ligações, ó 1, 2, 3, 4 Pronto Suave? Ele tem que fazer 4 ligações, não é verdade? Agora, Gabriel, e o hidrogênio? Gente, o hidrogênio não só tem que fazer uma ligação? Então não tem para onde correr Para todo mundo ter sua meta atendida, ó Tem que ser assim H aqui H ali H ali H ali Cada hidrogênio faz uma ligação E o carbono fez 4 Todo mundo está feliz Está feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Entendeu isso, suave? Cabral, agora eu tenho que montar o O2, Cabral Eu não sei O O2 já está aqui, moleque O2, está vendo isso? Só que são quantos? Deixa eu ver Ah, são 2, ó Então, galera, ó Mais, mais, mais 2 O Dupla O Setinha Pronto, galera Show de Tá show de, né? Cabral Eu vou montar agora o CO2 Ai, Cabral Mas eu não sei botar CO2 Moleque, está aqui, ó C dupla O Concorda? Ah, Cabral, mas espera aí O carbono sempre quer fazer 4 ligações E o oxigênio 2 Gente, se é CO2 Tu tem 1 carbono fazendo 4 ligações E 2 oxigênios Cada um fazendo 2 Galera, se a ligação entre eles tem que ser C dupla O Já entendi, Cabral C dupla O De um lado Dupla O De um outro Confere aí pra mim E vê Se o carbono não faz 4 ligações E o oxigênio faz 2 Não é verdade? Cabral, e a água? Gente, a água São 2 hidrogênios ligados a um oxigênio Lembrando que o oxigênio Quer fazer 2 ligações Porque a família é 6A E o hidrogênio é só um tracinho, né? Tem Ah, tá aqui, ó Tá aqui, ó Entendeu? Esse pedacinho te ajuda a montar Então, galera A água Mais 2 maus de água Só pode ser assim, ó H O H Entendemos isso Tá show Entendeu? Aí tu fala assim Cabral, o que eu faço agora? Agora, pessoal O segundo passo É você montar a expressão Que permite com que você calcule o ΔH Vai com o papai Olha só Então, o ΔH Cabral Eu aprendi contigo Que era igual ao somatório Da entalpia dos reagentes Menos O somatório Da entalpia dos Produtos Reagentes menos produtos Porque é através da energia de Ligação Não é verdade? Show, show, né? Vai com o papai, então Vamos lá, galera É Quantas ligações carbono e hidrogênio Eu tenho aqui? Vamos circular, ó Eu tenho Uma Duas Três Quatro Então, galera Vai ficar assim, ó Mil ΔH Vai ficar igual Abrir parênteses Quatro vezes A energia de ligação Carbono e hidrogênio Tá show até agora? Show, né? Beleza Mais Vamos lá, galera Quantas ligações O dupla O você tem? Duas, né? Não dá mole Tu tá ligado que esse 2 multiplica, então Essa ligação Tá show, tá show Então, ó Mais Duas vezes A energia de ligação Ó Dupla O Beleza? Reagente já foi Tá vendo? Já foi Fecha o parênteses Menos Vem com o papai Rapaz, e quantas ligações C dupla O você tem? Duas, né? Hum Então, Cabral, ó Eu tenho duas ligações C dupla O Então, você escreve assim, ó Duas vezes a energia de ligação C dupla O Moleque Acabou Vai ser feliz, porra Gabriel, agora Esse 2 multiplica a água Aham E pra cada água você tem duas ligações OH Tá vendo isso? Ah Então, Gabriel, ó Eu tenho uma, duas ligações Só que vezes 2 Tá vendo isso, galera? Beleza? Então, você tem um total de 4 ligações Não é verdade, galera? Então, ó Mais Hum 4 vezes a energia de ligação OH Cabral, é sério que é só isso? Aham Cabral, o que eu faço agora? Substituir valores e vá ser feliz Cabral, então Meu ΔH vai ser igual a Vamos lá, rapaz 4 vezes Quanto vale a energia de ligação carbono-hidrogênio? Tá aqui, ó 413 Então, ó 4 vezes 413 Mais Galera 2 vezes a energia de ligação O dupla O Que vale quanto, gente? 494 Então, gente, ó Mais 2 vezes 494 Fechei parênteses Menos Vem comigo, galera, ó Presta atenção, presta atenção 2 vezes a energia de ligação C dupla O Sendo que cada ligação C dupla O Vale 804 Tá vendo isso? Então, Cabral, o que eu faço? 2 vezes 804 Mais Gabriel, 4 vezes a energia de ligação OH Sendo que cada energia de ligação OH vale 463 Cabral, então vai ficar assim, ó Mais 4 vezes 463 Tá show até agora? Beleza? Você, galera Com toda a calma do mundo Resolve a continha aqui desse lado Depois desse E subtrai Tá show? Virou matemática agora Galera, você Resolveu continha E você vai chegar aqui Se delta H É igual a Menos 820 Então, galera, ó Menos 820 Kilojoules Galera, alternativa Letra A Pronto Acabaram seus problemas Suave Se você curtiu essa videoaula Galera, ó Não deixe de clicar em gostei Não deixe também de compartilhar para os seus amigos Você me ajuda pra caraca Beleza? Clique em gostei Dá o like Senta o dedo no like, moleque E, ó Não esqueça de apertar o sininho Pra você não ficar de fora Você não é maluco, né? O pai amou vocês E até a próxima É nóis!